Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Nosso dividendo aqui é 702. Nosso divisor é o número 5. Observe que eu já coloquei aqui a tabuada de multiplicado 5 para nos ajudar durante a divisão. O que eu vou fazer aqui é executar o algoritmo da divisão para determinar o quociente e o resto. Como que vai ficar? Vamos ver. Dá para começar por esse 7? Você vai dizer sim, professor, dá para começar pelo 7, porque o 7 é maior do que o 5. Aqui eu tenho 7 centenas, né? Qual a pergunta que a gente faz, hein? Você já sabe? Acho que sim. Qual é o número que multiplicado por 5 dá um resultado mais pertinho de 7 sem passar? Ah, professor, vai ser um 1, porque 2 vezes 5 dá 10, passa, né? Então vai ser um 1. Esse 1 você vai colocar aqui no quociente. Uma vez 5 é 5, você vai posicionar o 5 aqui, ó, abaixo do 7. Aí você faz quantinha de quê, professor? Quantinha de menos. Quanto que dá 7 menos 5? Professor, eu não sei, não. Você pode completar, ó. 5 para 7, ó. 6, 7. Então, 2, certo? 7 menos 5 é igual a 2. Muito bem. A gente já começou a fazer a divisão. Como é que a gente continua? A gente vai considerando os próximos algarismos, 1 a 1. Então vamos baixar aqui, ó, esse 0. Olhe para o número que se formou. Que número é esse? Professor, é o 20. A pergunta é sempre a mesma. Qual é o número que multiplicado por 5 dá um resultado mais pertinho de 20 sem passar? Você vai dizer, professor, é o 4. Tá aqui, né, tabuada? 4 vezes 5 dá igual a 20. Muito bem. Você vai posicionar o 4 aqui, ó, no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20, né? Você vai posicionar o 20 aqui, abaixo desse outro. Aí a continha é de menos, né, professor? Parabéns, você já está aprendendo, né? Era só o que a gente esperava mesmo. 20 menos 20 é igual a 0. Ok. Para continuar, professor, a gente vai baixando os próximos algarismos, né? No caso, o último algarismo aqui é quem? É o 2, né? Então, temos aqui duas unidades. Aí eu te pergunto, baixou o 2, né? Esse número aqui, que número é esse? Você vai dizer, professor, é o 2. Dá para fazer a divisão aqui? Ou esse número é menor? Professor, ele é menor do que o divisor. O 2 é menor do que o 5. Toda vida. Lembra bem, viu? Toda vida que você baixa um algarismo e o número formado é menor que o divisor, você vai colocar um 0 no quociente. Professor, toda vida? Toda vida. Com certeza, tá bom? Então, vamos fazer essa divisão aqui com o resto mesmo. A gente baixou o 2 aqui, ó. Tá bom? Não tem mais algarismos para baixar, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Vamos dizer o seguinte. 702 dividido por 5 deixa o quociente 140 e resto 2. Tá bom? O resto é o que sobra. Professor, para que serve essa conta aí? Vou explicar para você. Imagine que você tem 702 livros e você vai distribuir para 5 escolas em partes iguais. Cada escola vai receber 140 livros e mesmo assim ainda sobra 2. Professor, como é que eu sei que essa conta está certa? Vamos fazer aqui o teste. A gente multiplica o divisor pelo quociente. Depois soma com o resto. Tem que dar igual ao dividendo. Se não der, a conta está errada. Vamos ver se a gente acertou aqui. Aí todo mundo... Pois é, vê esse jeito aí. 140 a gente vai multiplicar por 5. Depois a gente vai somar com o resto, né? Isso, professor. Como é que vai ficar, né? Vamos aqui devagarzinho. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4, aí dá 20, né? Você deixa o 0 aqui, ó. E sobe com o 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Professor, deu só 700. Calma, porque ainda falta a gente somar com o resto. A gente multiplica o divisor pelo quociente. Pega o resultado, né? O produto aqui, ó. E ainda soma com o resto. Então, vou somar mais 2. Quanto que vai dar, hein? Ah, professor. Aí vai dar 702 mesmo. Que beleza, hein? 702 é o nosso dividendo. Então, a divisão foi executada com sucesso. Você já pode até botar uma plaquinha na frente da sua casa, escrita assim. Ensina-se divisão. Professor... Aí você bota o seu nome, né? Dá até pagar um dinheirinho. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!